A palestra foi na sede da Associação Comercial de Francisco Beltrão e contou com a participação de empresários, gestores públicos, estudantes e membros da comunidade. O auditor de uma empresa especializada em mercado de carbono, Davidson Moraes, falou dos benefícios do crédito de carbono. Crédito de carbono é a negociação das emissões da produção que a empresa ali gera quando ela está fabricando o seu produto. Então tem empresas que elas conseguem evitar carbono durante a produção e tem empresas que acabam emitindo a mais. E aí a gente consegue fazer a negociação desse crédito de carbono através de outras cédulas e de outras formas de negociação. Desde 1997, o crédito de carbono funciona como um incentivo econômico para empresas que impedirem sua emissão na atmosfera. A cada tonelada evitada, é gerado um crédito de um dólar. Ele pode ser comercializado a instituições que excederem o volume de gás emitido. Aqui no sudoeste, crédito de carbono pode ser uma opção de renda extra em pequenas propriedades. É uma oportunidade muito atraente porque, principalmente pequenas propriedades, quando a gente fala sobre reserva legal, a PP acaba representando boa parte da área produtiva. E quando a gente consegue gerar alguma renda, mesmo que seja pouca dessas áreas, é muito interessante para o proprietário.